Oi, amores! Ele não... Gente, ele só tá encostado, ele não tá preso. Então, se eu acelerar, ele... Gente, esse vídeo que eu tô saindo pra gravar aqui com a Polly, essa aqui é a minha filha do meio, Polly Landin. Muita gente já conhece, eu acho que todo mundo, né? Ó, gente, me segue, tô liberando o vídeo. Ela posta vídeo todos os dias no canal dela, gente. Todos os dias. Canal Polly Landin. Desde 2015 ela tem esse canal, hein? É... Aí eu tô com a mão assim porque se ele for cair, eu seguro. Pronto. Gente, eu hoje de manhã tava conversando com os meus seguidores lá do Instagram. Eu tô saindo gravar esse vídeo a pedido deles. Aí eu tava mostrando pra eles como que o meu cabelo, quando tá preso assim, ele fica rebelde, cheio de cabelinho assim. E eles me deram muitas ideias de usar tiara, de usar tiktok, de usar Ramona, de usar presilha. Tiktok. Tiktok, tiktok. Não é tiktok. Tiktok. Enfim, eu vou deixar aqui os stories de eu conversando com eles. Quer ver, ó? Roda aí, Bruno. Eu tento esconder eles atrás da orelha, assim, quer ver, ó? Eles não se ajeitam. Não tem jeito, gente. Do céu. Aí fica aqui o óculos, a tiara. Aí me incomoda um pouco, mas eu vou tentar, porque, gente... Por que que eu tenho isso? Vocês têm isso, gente? Isso aqui, ó. Esses cabelinhos que estão nascendo agora, sabe? Cheia de perolazinhas, de... Strass. Ai... Eu tenho já uma aqui em casa. Eu não sei por que que esses cabelinhos ficam assim. Eles tinham que ficar assim, ó. Olha só que top. Eu acho que eu vou começar a aderir aquelas tiarinhas. Gente, hoje mais tarde, eu acho que eu vou numa lojinha dessas coisinhas de cabelo, sabe? Vou comprar algumas tiaras pra mim. Agora eu decidi. Se esse cabelo arrepiado aqui, gente, não deixa a gente muito elegante, né? Ó, gente. Tem essa aqui. Ó, como que ficaria, ó. Ixi, mas... Ó, deixa eu soltar meu cabelo e amarrar de novo. Vai, meu Deus. Espera aqui, gente. Olha isso. Eu vou tomar banho agora. Por isso que eu subi aqui. Eu vou tomar um banho. Mas antes de eu lavar meu cabelo e tudo, eu quero fazer o teste. Vamos ver, ó. Pega. Faz assim. Ai, que fofula! Gostaram, gente? O que vocês acham? Aí fica. Mas não é muita coisa, gente. O óculos e a tiara... Me deem dicas. Eu vou pedir pra vocês deixarem no direct. O que vocês acham? Escreve lá nos directs. Eu vou printar alguns assim. Só que eu preciso usar óculos porque ele é de grau. Eu não enxergo. Eu não enxergo pra ler, gente. Eu não enxergo de perto. Assim, ó. Dessa distância. Então, gente. Vocês viram? Foi muito legal. E aí eu pedi pra eles, pros meus seguidores lá do Instagram. Aproveita você. Se você não me segue lá porque lá eu interajo muito. E é em tempo real. Ana Landinha Underline 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 no meu Instagram. Vão lá. Aí eu fiz uma enquete se eles queriam que eu gravasse um vídeo indo na loja comprando essas coisinhas pra segurar os rebeldes aqui, né? E eles falaram que sim, 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 sim. 90% falou assim. Teve 10% que falou não? Mas deve ser porque... Não sei. Deve ser homem que não usa essas coisas, não sabe pra que que serve. Você viu que eu também tenho isso? Só que o meu é menos... O seu é muito. O meu cabelo é rebelde. Vocês viram ali, gente? Teve um cabeleireiro lá no Instagram que ele falou isso aí é porque são os cabelos novinhos que nasceram. E daí eles ainda estão curtinhos. É, tem gente que fala que é baby hair. Não sei como que é o nome. Enfim, deram ideia de eu usar gel, de eu usar spray, usar olhinho daquele fixador. Eu vou ir atrás disso, exclusivamente isso, nesse vídeo. Estamos indo pra lojinha. E já já eu chego lá e continuo o vídeo pra vocês. não esquece de me seguir lá no Facebook também. O meu Facebook, sabe quantos vídeos eu posto por dia lá? Dois. Meu e do Paulo. Sem contar as repostagens que eu faço do Facebook dela, do Facebook da Fábio. Então, o dia inteiro tem postagem lá no nosso Facebook, tá? Paulo e Ana Landin. Procurem lá. Então tá, eu vou dirigir aqui. Me segue no Instagram. Isso. Qual que é o seu Instagram? Tô aqui postando o capa. Poliana Landin Underline. Ela é Poliana Landin Underline e eu sou Ana Landin Underline Underline. Então deixa eu dirigir aqui agora, gente. Até daqui a pouco. Saúde. Isso foi uma espirrada ou uma tossida? Não, tosse. Você não dá vontade de tossir, mas tá arranhando a garganta que você quer fazer. Sei. para o lado da cabeça. Gente, ó, a primeira loja que eu vim não tem muita opção. Tem esses lações aqui que eu não vou querer. Esse laço aqui. Será que ele é laço de pôr em cabeça de criança? Aí a Poli tá aqui comigo, ó, gente. Oi. E aqui... Oi. E aqui, gente, tem aqueles que você coloca no cabelo na hora de maquiar. Tem de todos os... Tem de bichinho. Esse é de lacinho, esse é de lacinho. Mas às vezes tem com orelhinha de bichinho que eu adoro. Deixa eu ver os de baixo. Ai, olha esse que lindo. Esses dias eu vi uma moça no Instagram falando que não era assim que colocava. Que não era o lacinho para cima. Mas olha aqui. Sem querer estou desmentindo, Léo. Ó, o lacinho é para cima assim. Olha aqui, ó. Ai, olha aqui. Esses dias uma... Uma... Uma blogueira, nem lembro quem é, juro por Deus. Ela postou falando que esse lacinho aqui, Poli, ó, ele ficava para baixo aqui e que todo mundo usava errado. Não. Na foto está dizendo que é para cima mesmo. Ó. Aí, gente, esse tem até orelhinha de coelhinho. Como que vai pôr para baixo? Ou não é orelhinha de coelhinho, não, né? É sim, olha. Tem até um araminho para segurar ele durinho, gente. Olha, está vendo o araminho aqui, ó? Está vendo, ó? Tem várias disso aqui. Eu adoro. Eu tenho de vaquinha, eu tenho de ursinho, mas hoje não tem nenhum de bichinho. Hoje só tem de lacinho. Olha, tem vários. Cada um desse custa... Quer ver quanto? Vou mostrar para vocês. Custa R$4,99. Desse aqui... Opa, deixa eu guardar de volta. Espera aí. Desse aqui. Agora, esse aqui que vem na caixinha, que é mais bonitinho para dar de presente. Nossa, está até mais barato. R$3,99. Eu achei que o da caixinha ia ser mais caro. Ixi. Deixa eu ver aqui, gente. Nossa, não tem coisinhas de cabelo aqui. Tem, tipo, coisas para cabelo. No caso, escovas. Opa, achei. Olha. Achei. 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 Tic-tac. Gostei. Acho que vou levar esse por enquanto, mas eu vou em outras lojas. Tem esse aqui também, ó. Deixa eu ver quanto custa para mostrar para vocês. R$4,00 este. Aqui tem bastante coisa para cabelo, gente. Mas não é para o meu caso, ó. Tem essas presilhas. Aqui também tem escovas de cabelo. Muitas escovas. Vários movilhos. E aqui tem essas presilinhas. Esse tipo de cabeleireiro usar, sabe, ó. Que também não é para o meu caso. Para outros cabelinhos rebeldes. Não é isso que eu devo usar. Aqui, gente. Aqui eles rabicó. Eu costumo chamar isso de rabicó. Tem gente que chama de xuxinha. E aqui nos Estados Unidos, o pessoal chama de... Como que chama isso? Aqui, Pauli? Scrunch. Scrunch. Scrunchy. Scrunchy. Como que é? A Pauli que sabe falar inglês. Crunchy. Bilingue. Gente, olha as bolsas. Tipo réplica da Chanel. Olha isso. Por R$19,90. E tem uma outra aqui que a Pauli disse que é muito famosa. Essa aqui está parecida, assim, o design. Está bem parecida. Essa aqui, ó. Eles estão tentando limitar a Bottega Veneta, ó. Bottega Veneta. Olha essa aqui, bem gordinha. Está muito idêntica. Não, idêntica. Não, idêntica não está, né? Mas eles estão tentando, ó. Vinte e cinco dólares. Esses quadradinhos, assim, é da Bottega. Eles que começaram com essa bolsa de quadradinhos. Lindas. Ah, essa verde aqui está linda. Tipo a Louis Vuitton tem aqueles LV. A Bottega tem os quadradinhos. Ah, entendi. Aqui estamos na sessão de bolsas. E agora vamos continuar procurando coisinhas de cabelo, mas vamos em outra loja. Porque naquela loja ali eu encontrei pouca coisa, mas eu estou levando as coisas que eu encontrei. Gente, estou aqui na loja. Eu acabei de receber uma notícia, um e-mail do YouTube, gente. Um e-mail diretamente do YouTube. Avisando que a partir de hoje os comentários dos meus vídeos aqui do YouTube estarão livres. Parabéns! Parabéns! Porque o YouTube, gente, ele tinha bloqueado meus comentários em proteção à minha filha, Fabiana Landin. Eu nem sabia o vídeo que eu ia gravar. Porque ela é menor de 13 anos. E agora o YouTube enxergou que a Fabi já está virando mocinha. Liberou os comentários, Poli! Ai, parece um spoiler. Pra também, né, gente? Pros bocudinhos de plantão que ficavam falando. Ai, tem YouTubers que bloqueiam os comentários. E fingem que é o YouTube. É, e fingem que é o YouTube. E não aguenta a pressão dos haters. Gente, jamais que eu bloquearia meus comentários por causa de hate. Sabe o que eu faço quando eu vejo comentário ruim de hater? Eu ignoro. Eu vejo que é se ele está comentando coisa ruim no meu vídeo. Porque ele está com inveja de mim e queria ser eu. Sem graça. É assim que eu trato os haters. Os haters, eles simplesmente querem estar no meu lugar e não estão. Então, é isso. E aí, eu vou deixar aqui, ó, gente. O e-mail está aqui, ó. Dizendo que, a partir de hoje, os comentários dos meus vídeos estão liberados. Que eu posso deixar lá. Ai, que alívio. Fazia mais de três anos, quatro anos, que o YouTube tinha tirado meus comentários. E agora ele me devolveu. Olha o e-mail aqui, ó. Ai, estou muito feliz. Agora a gente veio em outra loja, eu e a Poli, aqui no Target. Porque lá onde a gente estava, não tinha muita coisa, gente. Aqui eu acho que tem mais opções, né, Poli? Aqui tem. Olha o tanto de opção de biquíni. Gente, aqui é verão. Nossa, tem muita opção de biquíni, gente. Toda essa sessão aqui, ó. Toda essa sessão aqui, todinha, até lá atrás, é biquínis. Os americanos, eles usam os biquínis bem comportados, viu? As americanas. Aqui ainda é biquíni, gente, olha. E aqui, óculos escuro. Uia, que gatinha. Parece o meu, óculos que eu tenho. Parece mesmo aquele um que você comprou na Gucci, né? Parece mesmo, igualzinho. Ai, olha, gente. Aqui tem uns biquíninhos top aqui, olha. Esse aqui, você não consegue ver, mas ele é de clipe. Tem maiô, tem de tudo aqui. Gente, cheguei no paraíso. Poli, olha essas tiarinhas. Olha, olha essas. Ah, ela é duas. Ela é duas. Porcicão, gente. Ela é de paninho. Ai, deixa o pano aqui na cabeça. Ó, põe lá. Ela vai pôr, gente. Minha hora é que ela tá dupla aqui, ó. Ai, gostei. Vou levar essa. Vou levar essas. Ah, não. Esse aqui não, né? Ah, esse tá bonito. Olha esse aqui, que lindo. Lindo, mas é grandão esse. E assim, você não gosta? É assim, ó. Ai, gosto também. Deixa eu ver. Eu acho que eu até vou levar esse, que ele aperta menos do que a tiara. Acho que é esse aqui. É. Mas o nó tem que ficar bem em cima. Ele ficou do lado. Tem um nó? Tem. Eu nem vi que tinha um nó. Gente, eu acho que eu vou levar esse aqui, que a Poli experimentou. Acho que eu vou levar um, Poli. Olha, esse aqui tá bonito. Esse aqui tem duas cores. Não, não gostei. Vou levar o roxinho. Tá. E vou levar essas aqui. Tá. Essas presilhinhas. Mas se eu não achar outras mais bonitas, que essa aqui eu não gostei tanto. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui não é? Aqui é pijama. Sabe como que é bonita essas presilhas? Deixa eu achar um espelho. Nossa! Achamos o paraíso. Esse couro. Ah, mas eu não quero grandona assim. Eu queria umas bem distraisinhas, umas pequenininhas. Mas dá a volta que tem bastante. Olha, gente. Tem de todos os modelos. Ai, olha essa amarela que brudinha. Essa preta tá bonita. Olha, essa aqui fica parecendo que é um pano que você tá na cabeça. É mesmo? Olha a Poli se enfeitando ali, gente. Eu sei que parece uma criança, gente. Mas as meninas usam muito isso aqui no tipo de toque. Tá lindo. Só que assim, lógico, mais arrumadinho, pequenininho. Tem uns que é da Prada, assim. Põe esse pra eu ver. Fica engraçado, né? Ficou fofinho, eu achei. Aqui é isso que eu quero. Tá aqui no fundo. Olha aqui. Essa tá linda. Olha aqui, gente. É as fininhas que eu quero. É essas que eu quero. Linda. Nossa, arrasou. Segura bem os cabelos rebeldes. Gente, vem três, ó. Amarradinha uma na outra. Custa cinco dólares, ó. Tá escrito aqui, ó. Três. Três headband. Headband. Gostou? Ficou linda. Leva pra você essa aí. Não, essa pra você. Não, eu não quero as largonas. Eu quero as estreitinhas. Quero essas bem disfarçadinhas, assim, ó. Olha esse, caramba. Nossa, tem mais aqui, gente. Olha esse. Ai, vou levar esse aqui. Tá mais bonito que esse? Sete e noventa e nove. Tá mais bonito que esse aí. Então eu vou cancelar o roxinho. Leva pra você. Vou guardar lá. Ficou bom. Esse aqui eu gostei desse. Tá. Gente, eu vou levar este. Vou levar este aqui de douradinho. Essas aqui, será? Essa não. Essa eu acho muito exageradinha. Deixa eu ver se tem mais. Eu quero coisa discreta, gente. Por enquanto, ó. Poli, eu falei pra eles que eu quero coisa discreta, ó. Por enquanto, essas duas. E essas aqui, ó. As mais discretas da loja. Eu acho que... Eu não sei. Eu sinto que se eu levar, eu não vou usar. Ah, mas tá bem legal. Mas eu gostei. Foi a primeira tiara que eu usei e gostei. Então prova outros modelitos. Aqui tem uma trançada. Vem ver. Essa aqui é com trança, ó. Prova essa. Eu lembrei da Viih Tube, no Big Brother. Ela usava umas tiara coroas. Olha, eu achei que ficou melhor. É assim, muito grande. Então leva a outra mesmo. Não, mas eu não vou levar nenhuma. Eu não vou usar. Leva, Poli. Quer que eu te dou? Não, não é nem pelo dinheiro, porque é baratinha. É porque eu vou ficar lá entulhada. Nossa, essa é a cara da Viih Tube. Olha isso. É isso que eu tava falando. A Viih Tube. Põe aí, Poli, no seu cabelo. Ó, Viih Tube. Oi, Viih Tube. Você é minha tia ou minha prima? Eu sou sua filha. Legal. Gente, achei outras aqui. Olha. Que poder. Olha, gente. Essa aqui tá 12. Nossa, essa tá mais cara. Tá cara. Deixa eu ver o que mais. Escolar, Viih Tube, Viih Tube, Viih Tube. O que mais? Brincos. Colares. Colares, muitos colares. Acho que acabou a opção de tiarinhas. Olha o que eu achei, mãe. Que lindo. E tá na promoção. Tá escrito Clear C. 5 dólares. Ah, essa eu gostei. Porque tem uma de uma flor, uma de duas e uma de três. Deixa eu testar no meu cabelo. Gente, tá na promoção. Ela era 10. Ó, tá vendo aqui? 10. E aqui ela tá por... Por, por, por. Ai, gente. Cadê o valor? Por 5. Tá vendo aqui no cantinho aqui embaixo, gente? Gente, a Poli gostou tanto dessas da promoção aqui, ó. Que eu vou levar duas caixinhas pra gente. Olha. Olha que favorita. Eu acho que eu vou levar uma, mãe. Eu levo, você leva a outra. Eu levo as duas? Pode deixar. Não, pode deixar. Eu levo uma. Tá bom. Se você faz questão. Não, Brincos. Se você quiser pagar duas. Ah, mas eu... Deixa lá em casa daí. Quando você quiser, você pega. Eu pago as duas. Obrigada. Tá bom. Ó, gente. Ela não deixa eu pagar nada. Ai, amei, gente. Amei. Chegando em casa, eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Meu cabelo é muito topo pra praia. Verdade. Linda. Gente, achei. Achei, achei, achei. Achei, 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 achei. Poli. Ó, isso aqui, gente, que eu falei nos meus stories lá do Instagram, que eu falava que chamo isso de Ramona, mas é aqueles grampinhos mais tradicional. Na minha época, a gente chamava isso aqui de Ramona. Aqui nos Estados Unidos chama... Eu vou levar essas tradicionais, uma dessa, uma dessa Ramona, que não é Ramona, é Pin. Olha! Olha essa! Olha essa! Era isso que eu tava procurando. Olha essa de conchinha. Que fofura. Poli, eu vou levar essa aqui de estrelinha. E aquela ali, coloridinha. Tá. Ó, essa custa R$8,00, o kit. E essa R$7,99. R$7,99. Aqui na sessão infantil tem muita opção, gente. Olha isso. Olha os valores pra vocês verem. Eu vou passando assim pra vocês verem os valores. Tem essas tiaras aqui. Tem essas outras. Ó, vou passar bem devagarinho pra vocês verem os valores, ó. Tem elastiquinhos. Tem rabicós. Coloquem nos comentários, que agora eu tenho comentário. Como que vocês chamam isso? Eu chamo de rabicó. E isso aqui eu chamo de Ramona. Eu também chamo de Ramona. Claro que eu sou a sua filha. Claro que eu sou a minha filha. Esses aqui, tic-tac. Esse, tic-tac. A gente sempre fala igual os pais, ou os avós, ou quem a gente cresceu ouvindo falar. Eu falo Ramona, rabicó e tic-tac. Nossa, agora que meus comentários estão liberados, eu posso falar assim, deixa aí nos comentários. Ai, que delícia. Ai, tô muito feliz. Gente, voltei com as minhas comprinhas, ó. Duas sacolas. Uma foi na Target e outra foi na Marshalls. Ó, gente. Os rebeldinhos. Ai, pera aí. Deixa eu te amarrar, né? Pra vocês verem. Vou pegar um dos rabicó que eu comprei aqui. E vou amarrar. Ó, gente. Esse aqui, eu comprei na Marshalls. Esse kit que veio para os rabicós, ó. Quer ver o que que me incomoda? Pra quem não entendeu nada, mas o pessoal do Instagram entendeu tudo. Inclusive, todo mundo falou que também tem isso. Isso aqui, gente, ó. Esses rebeldes aqui, agora não tá tanto, mas tem dia que eles ficam assim, ó. Ó, olha isso. Que coisa feia. Aí, o intuito desse vídeo foi comprar essas coisinhas para eu não ficar assim. Então, ó. Comprei rabicó. Essas coisas eu comprei na Marshalls. Só essas duas. Aí eu comprei esses TikToks aqui. Que as minhas... As minhas... Tic Tac, não TikTok. As minhas seguidoras indicavam. Que é pra fazer assim, ó. Melhorou. Agora, gente, as coisas que eu comprei no Target. Que foram várias coisas que eu amei. Inclusive, a tiarinha. Veio três por cinco dólares, ó. Você coloca aqui. Nossa, melhora muito, gente. Olha. Aí eu comprei de três cores. Que vem um kitzinho, né? Aí eu comprei também este aqui. Dois desse. Um vai ficar pra pole. Comprei esse aqui de estrelinha. Olha que lindo. Esse aqui de pedrinhas. Pedrinhas. Tudo eles custam em torno de, ó. Quatro, cinco dólares. Esse aqui de pérolazinha. Deixa eu pôr um desse. Pra vocês verem como ficaria. Nossa. Esse é forte. Ó, gente. Oi. Gostei. Gostei. Aí eu comprei. Esse kit de grampinho. Que eu costumo chamar de Ramona. Mas é grampinho de cabelo. E por último, esse simplesinho aqui. Ai, gente. Eu gostei. Gostei de todos. Agora eu vou estar sempre arrumadinha. Quando eu aparecer aqui, não vai estar mais. Olha isso. Ficou perfeito. Aí esse aqui, ó. Eu posso prender também. Deixa eu pôr de novo essa tiara. Deixa eu tirar esse. Ó, vou pegar outra cor. Vou pegar essa bege aqui, ó. O cabelo meu acorda assim. Acorda não, né? Ele fica assim. Geralmente, eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Eu não lavo todo dia. Então, tipo, eu lavei ontem. Hoje eu acordei e não lavei. Então, ó. Coloco assim. Agora, gente. Num outro dia, numa próxima ocasião, eu vou ir na loja comprar esprezinhos. Eu tenho já um olhinho que eu já usava. Aquele olhinho que você pinga uma gota aqui pra o cabelo não ficar frizz. Vou tentar usar ele, mas eu não tenho gel. Aí aqui, ó. Agora, essas coisas que sobram aqui, eu vou passar um gelzinho. Vou comprar um gel. Eu adorei as dicas do pessoal do Instagram. Muito obrigada. Gente, se você não me segue, segue lá. Me segue também no Facebook. Paulo e Ana Landin. Dois vídeos todos os dias por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e agora, como vocês viram, como eu falei, os meus comentários voltaram. Então, comenta aqui embaixo qual dessas frisinhas você mais gostou. E se você tem mais algum truque para sossegar esses cabelos rebeldes. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.